Vamos resolver o problema 9.11 do Alexander Sadiko, ainda a gente está nos familiarizando ainda com a notação fasorial, ele pede para determinarmos os fasores correspondentes a seguintes sinais. Bom, antes da gente começar, vamos só relembrar o seguinte, nós partimos da seguinte informação, tínhamos uma onda, uma senoide escrita do tipo VM, que é uma amplitude, cosseno de ômega t mais uma fase. Então, aqui é a amplitude, frequência angular e aqui a fase. Usamos a notação de Euler, algo do tipo E elevado a J ômega t mais uma determinada fase. Isso daqui, nós sabíamos que era, a gente pode colocar aqui, multiplicar tudo isso por uma amplitude VM, onde na notação de Euler, a gente pode escrever isso como VM, cosseno de ômega t mais φ mais j, seno de ômega t mais φ. Se vocês olharem aqui bem, partimos da definição que a nossa senoide é do tipo cosseno. Na notação de Euler, que é uma exponencial, é bem mais tranquilo trabalhar com exponencial, só que eu tenho uma parte cosseno e uma parte seno. A parte cosseno é a parte real da notação de Euler e a parte seno é a parte imaginária. Então, nós poderíamos ainda escrever que esse vzinho de t é igual à parte real, vamos abrir aqui uma chave, de VM elevado a J ômega t mais um certo φ. Quando eu pego a parte real, só vou pegar o cosseno. E ainda, podemos escrever isso ainda como o seguinte, o VM é a amplitude. Então, a gente ainda pode escrever isso aqui como uma parte real de um fasor, agora eu defini um fasor, que multiplica E elevado a J ômega t. E esse fasor aqui, pessoal, que eu acabei de definir, é o que falta. Isso aqui é uma soma, então eu tenho um produto, E elevado a J ômega t mais E elevado a J φ. Então, o fasor é dado por VM elevado a J φ. Isso aqui é a notação polar de uma exponencial, isso é uma exponencial complexa, é a forma exponencial deste número complexo V, que, por sua vez, pode ser escrito também como um VM com uma fase φ. E ainda, tudo isso pode ser escrito ainda, esse fasor V com um VM, vamos abrir um parênteses aqui, A mais JB, na notação retangular. Então, é isso que a gente faz, a gente vai ter que pegar as senoides que nós temos aqui em cima, e como nós partimos da definição, que elas são escritas na forma de cosseno, poderia ter feito para seno, ao invés de tomar a parte real, tomaria a parte imaginária, mas não é isso que a gente está fazendo. Nós vamos sempre levar a nossa expressão para uma amplitude positiva, vezes um cosseno de ômega t mais uma fase. Por exemplo, esse caso aqui, tem um menos e um seno, eu vou ter que fazer alguma transformaçãozinha trigonométrica para que isso seja escrito da forma, uma amplitude positiva, cosseno de um ômega t, ou de um ômega 10, mais uma fase que a gente vai descobrir. Então, feito isso, podemos já aplicar as nossas regrinhas. O item A, ele fala que eu tenho um V de t, igual a 21, cosseno de 4t menos 15 graus. Bom, olha, uma amplitude positiva, está aqui, e um cosseno. Então, aqui é direto. O fasor associado a essa senoide, ele vai ser 21, uma fase de menos 15 graus. Cidade em volts. Então, está aqui o item A nosso, direto, bem tranquilo. Vamos resolver o item B. Já deixou um gráfico aqui para a gente. O item B, ele fala que nós temos um I de t, igual a menos 8, seno de 10t, mais 70 graus, tudo isso dado miliampere. Bom, aqui eu vou utilizar essa simbologia gráfica, vamos dizer assim, onde nós vamos só estender um pouquinho aqui. Eu não tenho menos, esquece a amplitude, tá, pessoal? Olha, menos e o seno. Aqui, olha, crescendo aqui para a parte de baixo, eu tenho o seno. Então, o seno é positivo para baixo. Se ele é positivo para baixo, para cima aqui, ele é o negativo. E aqui eu tenho o cosseno positivo. Se ele fosse para cá, seria negativo. E eu tenho aqui um menos, algo mais ou menos por aqui, um menos seno. Então, nessa técnica aqui, pessoal, eu quero escrever um cosseno aqui, certo? Então, se eu somar 90 graus num cosseno, eu vou cair em um seno, em um menos seno de ômega t. Então, desse jeito aqui, olha, se eu pegar aqui, se eu estou no sentido anti-horário, eu vou somar 90. Se eu estivesse no sentido horário, eu subtrairia 90. Então, olha, eu estou num cosseno de ômega t, vou somar 90. Isso vai ser igual a menos seno de ômega t. Ok? Então, olha, eu, lá na minha expressão, eu não tenho seno de ômega t, eu tenho menos 8. Então, olha, vamos acrescentar, vou multiplicar aqui por 8, 8 cosseno de ômega t, mais 90. Isso é igual a menos 8 seno de ômega t. Só que o meu ângulo, o meu argumento, ele não é ômega t, ele é 10t mais 70. Então, no lugar do ômega t, somente no lugar do ômega t, eu vou colocar o argumento. Então, fica aqui, 8 cosseno de 10t mais 70 graus, mais 90. Isso é igual a menos 8 seno de 10t mais 70 graus. Então, 8 cosseno de 10t mais 160 graus é igual a menos 8 seno de 10t mais 70 graus. Então, nós tínhamos o menos 8 seno de ômega t. Se eu somar 90 em toda essa informação, eu vou para um cosseno. Então, olha, eu parto daqui. O que acontece se eu somar 90 graus no cosseno? Eu venho para o menos seno. Então, a gente faz um processo inverso. Onde eu quero estar é onde eu estou e onde eu quero ir. Foi isso que foi feito aqui. Então, basta substituir a expressão por isso daqui. Esse é meu i de t. Logo, então, vamos colocar aqui, o izinho de t, ele é igual a 8 cosseno de ômega de 10t mais 160 graus. Tudo isso em miliampere. Logo, o fasor i que eu quero, ele vale 8 com uma fase de 160 graus. Tudo isso dado em miliampere. Está aqui o nosso resultado. Agora, a gente já pode ir para o item c, que é uma outra questão. O item c que está aqui, 120 seno de 10t menos 50. E a gente vai usar essa mesma regrinha que a gente acabou de ver. Eu trouxe o enunciado novamente para nós. Esse daqui é o item c. E aqui nós temos v de t, 20 seno. Então, está aqui o seno. Então, é a mesma brincadeira. Se eu estou em um cosseno, vamos fazer de novo. Então, vamos escrever primeiro aqui, o nosso vzinho de t, ele é igual a 120 seno de 10t menos 50 graus. Vamos trabalhar com ômega de t, depois a gente troca o ômega de t por tudo que está aqui no argumento. Então, vamos lá. Eu estou aonde, pessoal? Eu estou em um... Se eu pegar o cosseno, cosseno de ômega t e subtrair 90 menos 90 graus, isso me leva para um seno de ômega t. É isso que eu tenho a informação. Um cosseno menos 90, porque eu estou no sentido horário, me traz para um seno de ômega t. Vou multiplicar ambos os lados por 120. Então, 120 cosseno de ômega t menos 90 graus, isso é igual a 120 seno de ômega t. Só que o ômega t é 10t menos 50. Então, vai ficar 120 cosseno. No lugar do ômega t, 10t menos 50 menos 90, tudo isso é igual a 120 seno de 10t menos 50 graus. Olha, esse aqui é exatamente o vzinho de t. Então, o meu vzinho de t, escrito em termos do cosseno, ele é 120 cosseno de 10t menos 140 graus. Isso aqui é dado em volts. Logo, o meu fasor V, ele vai ser igual a 120 com uma fase de menos 140 graus. Tudo isso dado em volts. Bom, está aí o item C. Sem nenhum segredo também, né, gente? Bem tranquilinho a nossa expressão. Então, não tem muita coisa que ser feita. Agora, a gente vai para o item D. Vamos pôr aqui o nosso gráfico e vamos escrever a expressão para o item D, que é menos 60. Opa, é o izinho de t, menos 60, cosseno de 30t mais 10. Bom, nós temos menos 60. Então, olha, onde nós estamos aqui na nossa curva aqui, vamos estender. Aqui é o menos, esquece o 60, é o menos cosseno de ômega t que a gente tem. Eu quero vir para o mais cosseno. Então, eu vou vir para cá ou para cá. Eu tenho os dois caminhos. Os dois me levam ao mesmo lugar. Somar 180 ou subtrair 180? Eu posso escolher o que bem entender. Eu vou escolher somar 180. Então, eu vou vir no sentido anti-horário. Então, quando eu pegar esse aqui, quando eu fizer menos cosseno de ômega t e somar 180, vai ser igual ao mais cosseno de ômega t. É isso que a gente vai ter. Quando a gente pegar, então, e somar 180, então vai ficar cosseno de ômega t mais 180. Isso vai ser a mesma coisa que menos cosseno de ômega t. Vamos multiplicar por 60. Então, fica 60 cosseno de ômega t mais 180 graus. Isso é igual a menos 60 cosseno de ômega t. Só que o meu ângulo, o meu argumento, não é cosseno de ômega t. É 30t mais 10. Então, fica 60 cosseno de 30t mais 1080 graus. Isso é igual a menos 60 cosseno de 30t mais 10 graus. Podemos somar esses dois. Eu fico com 60 cosseno de 30t mais 190 graus. Poderia ser menos 170, né? Porque quando nós temos aqui... Vou tentar desenhar um círculo trigonométrico aqui. Faz de conta que isso está... É um círculo perfeito. O que eu estou fazendo? Quem é o 180? 190. 190 é esse ângulo que está aqui. É mais 190. Se é mais 190... É, está certo. Ele é aqui mesmo. É esse ângulo que está aqui. Esse ângulo aqui é o mais 190 graus. Se eu viesse por aqui, seria quanto? 90. Aqui eu andei 10 com 80, seria o nosso 170. Esse seria o menos 170. Eu estou falando do mesmo... São ângulos iguais, né? São ângulos complementares. Então, continuando aqui. 190. Isso é igual a menos 60 cosseno de 30t mais 10 graus. Logo, pessoal... Isso aqui é o meu Vzinho. Logo, o fator V vai ser igual a 60 com uma fase de 190 graus. Tudo isso dado em volts. É corrente, né? Não é voltagem. Então, aqui é o meu fator I dado em miliampere. Então, aqui a gente termina. Lembrando que se você escrever 60 com uma fase de menos 70, você está falando do mesmo ângulo, tá? A mesma coisa vale para os demais, tá bom? Que a gente pode pegar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, que é a mesma coisa. Bom, eu chamo atenção também para vocês usarem esse método aqui, porque aí não precisa ficar decorando aquele monte de relações trigonométricas para poder chegar no... como escrever o menos seno em termos de cosseno, o menos cosseno em termos de cosseno e por aí vai, tá? A gente pode finalizar o problema 9.11. Está aqui o item A e o item B e aqui o item C. E nos vemos em uma próxima resolução. A gente pode finalizar o item A e 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 Tchau, tchau.